Uma boa tarde para quem está fora de Portugal, uma boa noite para quem já está aqui. Nós agradecemos a oportunidade mais uma vez de podermos aqui nos encontrar. E principalmente pelo motivo que nos traz hoje. Porque quando nós falamos assim, prece, oração, vibração, radiação e irradiação, existem diferenças? Sim. Mas é como se nós tivéssemos um recipiente com muitas bolas brancas e todas aquelas bolas brancas, você sabe quem é A, quem é B, quem é C? Não. Mas você sabe muitas vezes que ela é branca, mas a constituição de cada uma pode ser diferente. E a mesma coisa que acontece quando nós fazemos uma prece, uma oração, uma vibração, irradiação, tudo vai depender muito da intensidade, da projeção, de como se faz, de como se operacionaliza tudo isso. Então, se nós fôssemos começar pela prece, o que é uma prece? É uma projeção do nosso pensamento. Acabamos de ter agora uma prece. A conceição acabou de fazer uma prece. E nós todos estarmos envolvidos nesse mesmo clima. É como se todos nós estivéssemos com aquelas bolas dentro daquele recipiente. E todos nós estivemos com maior ou menor intensidade acompanhando o que era dito pela conceição. Então, essa forma, e o que vai acontecer com tudo isso, não só vai depender do nosso pensamento, mas também vai estabelecer uma corrente fluídica muito grande e que pode ser passada de um para o outro e essa corrente fluídica ser muito maior. Então, detalhes como esse a gente vai ver mais adiante. Mas e por que a importância dessa prece? Quando nós fazemos uma prece, um rogativo, uma oração, nós direcionamos o nosso pensamento. Quem não já me viu falar, e também há outras pessoas, que muitas pessoas só têm condição de fazer uma prece, um rogativo, uma oração, seja ela como for, se estiver direcionando o seu pensamento a alguma coisa. E esse direcionamento do nosso pensamento é que faz com que possivelmente nós tenhamos o esquecimento do que passa ao nosso lado e esse direcionamento faz com que nós possamos não só ser envolvidos pelos amigos espirituais que nos acompanham, os bons amigos espirituais que nos acompanham, como também fazerem eles a ligação nossa criatura com o Criador. Então, obviamente, isso vai depender de cada um de nós. Existem aqueles que pedem, inclusive, pelo mal de outrem. E esquece-se essa pessoa de que, quando se faz isso pelo mal de outrem, o mal pode não chegar até lá com essa intensidade. Mas pode envolver a quem tem essa intenção. E envolve de uma forma que, possivelmente, esse que faz esse tipo de rogativa, em mal de alguém, ou para o mal de alguém, ou em mal de alguém, possa estar muito mais envolvida com essa situação do que a própria pessoa. Todos já me ouviram falar daquela mulher que queria, porque queria uma situação. E ela foi, inclusive, buscar em outros meios essa forma. E o próprio espírito que se comunicava naquele dia disse para ela, olha, se você hoje desiste dessa sua intenção, você vai, digamos assim, feticiamente subir um degrau. E me ajuda também a subir um pouco desse degrau com você. Mas se você tenta também se desverde disso e aceitar ou querer que isso realmente seja o seu intento, você desce alguns degraus e me obriga, inclusive, a descer com você esse degrau. Assumindo aí uma responsabilidade muito maior dela para com a situação toda em que ela está se envolvendo. E o próprio espírito diz que muitas das vezes essas intenções podem, sim, atingir a outros, mas não obrigatoriamente que as pessoas possam captar essa má vibração. inclusive ele diz, esse próprio espírito diz na narrativa desse livro que muitas pessoas estão tão bem envolvidas que jamais outra situação poderá fazer com que eles se desvinculem dos seus objetivos principais, principalmente quando tem a ver com o sentimento. Então, quando nós fazemos esse tipo de situação, os espíritos que estão melhores do que nós, eles se afastam mesmo que temporariamente. Por que temporariamente? Porque nós podemos mais adiante, como foi no caso dessa senhora, ela viu que aquilo não era possível e no único momento em que ela parou e realmente ponderou em cima disso foi aquele exato momento em que a situação pode ser revertida e o que ela buscava tão longe estava tão perto dela e ela, sim, passa a ver com outros olhos a situação. Nós temos o exemplo disso em André Luiz. Na narrativa de André, no livro Nosso Lar, tanto que ele buscou respostas para todas as perguntas e quando ele teve a conscientização realmente do fato, ele passa a ter aquela situação que ele vivia vista de um outro ângulo, de uma outra forma e pôde muito bem fazer com que as coisas modificassem. Mais adiante, existe também uma situação da narrativa dele que ele fraqueja. E quando ele fraqueja naquele momento, ele é novamente envolvido por aquelas situações, mas ele retoma a sua posição. E assim somos nós. Não estamos aqui já no mundo onde somos perfeitos. Temos muitas imperfeições, obviamente, que entre nós existem aqueles que não têm mais tantas imperfeições. Mas, nós, no lugar comum, temos ainda muitas imperfeições e muitos ajustes a serem revistos ainda nessa situação, caso nós tenhamos essa oportunidade ou nos demos essa oportunidade. Nós precisamos também dar. Existem muitas visões, inclusive uma visão científica, que diz que a energia da corrente está na razão da energia do pensamento e da vontade. É por esse meio que a prece é ouvida pelos espíritos onde quer que estejam, que eles se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e as realizações que estabelecem a distância. Então, vocês vejam que, mesmo usando uma terminologia científica, nós podemos ver as nuances todas dessa comunicação criatura-criador ou até mesmo do envolvimento necessário que nós precisamos ter. Existem aquelas pessoas que já acordam e dizem nossa, hoje o dia está chuvoso, hoje o dia não vai ser bom. O que é que ela está buscando para ela? Está buscando já começar o dia negativo. Então, se aquele dia vai passar por uma transformação, vai depender do encaminhamento que o seu próprio pensamento vai ter. Mas se continuar naquela, que o dia vai ser ruim, que o dia vai ser ruim, que o dia vai ser ruim, ele possivelmente vai ser um dos piores. Então, o que nós podemos fazer durante uma prece, uma oração, uma rogativa? No livro dos Espíritos, pergunta 659, diz que nós podemos louvar, pedir e agradecer. E o que seria exatamente, o que significaria isso realmente? Louvar, enaltecer os desígnios pelos quais nós estamos passando, sobre todas as coisas, aceitando principalmente um ser supremo a nós. nós temos primariamente lá atrás, desde há muito, muito, muito tempo atrás, nós já admitamos que existirá sempre alguém superior a nós. Se não naquela época em que as pessoas retomam e dizem assim, ah, mas lá os indígenas ou então os primitivos tinham um temor pelas coisas que ele não compreendia. Quem é que vai compreender Deus? Nós aceitamos certas situações e nos envolvemos com elas. Mas ainda não temos uma milésima da milésima parte do conhecimento de quem é realmente este ser, de que ele é possível, do que é possível ele fazer. Então, louvar não é só isso, como no ser humano é a causa primária de tudo que existe e sempre estamos bem dizendo a esses amigos a Jesus e a Deus e esses Espíritos superiores que já passaram por nós ou que deixaram sua marca registrada na nossa própria civilização atual e passada. E o que é pedir? Pedir todos nós sabemos, né? Ah, mas eu gostaria tanto de ter saúde. Ah, mas eu gostaria tanto de ter um emprego melhor. Ah, mas eu gostaria tanto... nós pedimos e é recorrer a esse ser supremo ou em busca de luz ou de paz ou de lutado ou de ter forças, forças contra o mal, de nos envolvermos no bem, enfim, tudo desde que não se contrarie esta lei que nós conhecemos como lei de amor. Agradecer. Será que nós hoje já agradecemos o dia? Nós estamos hoje às 17, 18 horas e alguns minutos desse dia de hoje, do dia 15. Nós agradecemos esse dia de hoje? Quantas vezes nós até achamos que o dia não está muito bom porque está muito frio? Né? Mas uma vez nós falamos sobre isso porque também vimos lá atrás uma pessoa falando sobre a água. e sabemos que muitas vezes a própria natureza ela se refaz constantemente muito mais do que nós. Então, enquanto está passando uma enxurrada muito grande, lençóis freáticos estão se abastecendo daquela água. As vias que são subterrâneas estão se abastecendo. Essa água ela está num círculo acontecendo constantemente. Ontem, ontem, foi anteontem, me enviaram uma foto do Brasil com aquela auréola em volta do Sol. O que estava acontecendo naquele momento? É um fenômeno que acontece pela suspensão de partículas de água e também de uma formação um pouco mais densa, quase que em flocos de... flocos não, mas moléculas de gelo e se forma aquele aro em volta do Sol como se fosse um arco-íris em volta do Sol. e nós vemos que essa energia que está ali sendo exposta naquele momento é dessa blindagem que muitos de nós hoje já conseguem obter. Blindar-se contra certas situações. Não só por intermédio às orações, elas podem ser apenas uma palavra, apenas um pensamento, um pensamento no bem. E nós sabemos que nesse exato momento onde muitos pensamentos estão voltados a coisas boas, a benesses, não só por nós, mas pela própria humanidade, quantos grupos não se formaram para pedir amparo a todos esses que estão passando pela Covid, que já passaram de uma forma mais agressiva e que hoje muitos estão retornando a ter o processo infeccioso mais uma vez. Outros não vão ter, mas muitos já tiveram duas vezes. Existem casos de pessoas que já tiveram duas e que estão tendo agora a sintomática. Não sentem absolutamente nada, mas estão com a bactéria, o vírus e está ativo novamente. Então, se passamos pela prece e existe uma diferença, o que é orar, então? O essencial de orar é com sinceridade, é aceitar os próprios defeitos, porque a prece não redime as faltas cometidas. Aquele que pede a Deus perdão pelos seus erros só obtém mudando a sua própria conduta. A prática do bem. Ele lembra sempre daquele exemplo também que já foi citado algumas vezes por mim, daquele homem que para tudo de bom que ele fazia, ele pegava uma pedra e colocava num tronco de madeira vazia, oco. E durante toda a vida dele, aquele oco de madeira ficou cheio de pedra. E quando ele partiu para o outro lado, ele muito satisfeito estava porque ele ia ter um bom lugar, porque ele já tinha feito muitas práticas boas. E o seu tronco de árvore com certeza estava lá na sua parte oca, muitas pedras depositadas, porque ali estavam todas as benesses que ele havia cometido durante a sua existência. E para surpresa dele, quando ele chega lá, só tinha uma pedra. Isso não é possível, fiz tanta coisa boa e para aquela coisa boa eu montava uma pedra para medir ou calcular quanto de boas eu já havia feito. E ali dentro daquela madeira só estava uma pedra, porque foi a única que ele não depositou. Foi um bem que ele fez e que não lembrou-se de que estava fazendo alguma benesse e foi exatamente aquela pedra que estava marcando a única coisa de sincero que ele pôde fazer quando estava praticando o bem. Fazer de sincero quando está se praticando o bem. Qual o nível de sinceridade que colocamos nas nossas benesses? Será que fazemos as coisas por fazer apenas? Será que fazemos esperando uma retribuição? Será que fazemos porque alguma coisa boa pode me acontecer porque eu estou fazendo o bem para outra? Quantos não são os exemplos que são mostrados até em pequenos vídeos na internet daquele garoto que estava descalço e que olha para alguém que estava calçado e a pessoa vai e lhe tira aquele sapato e lhe dá. Pode ser apenas um filme, pode ser uma coisa só ilustrativa ou figurativa, mas existem coisas assim que acontecem. Existem pessoas que estão com um agasalho e veem alguém com maior necessidade e ele sabe que ele tem um agasalho e vai lá indiscriminadamente e vai lá e entrega o casal com aquela pessoa. Existem pessoas que estão assim. Existem pessoas que fazem e que não estão marcando nenhuma pedra e marcando nada. Eu jamais poderia dizer mais adiante alguma coisa que eu lhe tenha feito e agora estou sendo retribuído dessa forma erradamente. Então, Deus atende aqueles que oram com fervor e com fé? Com toda certeza. Deus envia-nos sempre bons amigos espirituais para nos auxiliarem a fazer esse intercâmbio como nós dissemos entre criatura e criador. Estamos muito distantes de chegar até Deus, mas com toda certeza essa forma de expressão que nós vamos utilizar nesses momentos faz com que esses nossos amigos espirituais possam absorver esse nosso pensamento, juntar com tantos outros e conseguir chegar até lá com toda certeza. O que se dizer, por exemplo, das orações repetidas muitas e muitas vezes? As intermináveis situações onde se diz apenas de palavras um Pai nosso. Apenas de palavras um Pai nosso. O que se dizer, por exemplo, é dos hipócritas. Não vos assemelhem aos hipócritas que pensam que pelo muito que falam serão ouvidos. Não precisamos fazer preces imensas, inúmeras palavras, muitas palavras dizendo talvez a mesma coisa. Está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 7. O essencial é orar bem e não muito. Eu sempre falo também daquele exemplo do nosso amigo que chegou tão cansado que era dia do evangelho no lar. E ele mal conseguiu tomar um banho porque tinha que se despir daquela sujeira que estava num trabalho muito intenso, foi uma coisa muito pesada o dia. Ele precisava pelo menos tirar o excesso daquela poeira toda que ele tinha. E era o dia do evangelho no lar e ele chegou na cama, sentou-se e a mulher veio, fez a leitura do evangelho e pediu para que ele fizesse a prece e ele disse Senhor, muito obrigado. E na metade do que a mulher estava dizendo ele mesmo dormiu. E aquela foi a prece dele, aquele muito obrigado de coração. Não só pelo trabalho que ele teve, não só pelo duro que ele deu naquele dia, mas pela oportunidade que ele estava tendo de também poder chegar em casa e naquele momento fazer um agradecimento. E foram duas únicas palavras muito obrigado. E foi a prece que com toda certeza foi ouvida e ele acordou-se refeito, bem refeito no dia seguinte que ele conseguiu dormir a noite toda como nunca havia dormido anteriormente. Por que existe então, mesmo no Espiritismo, orações que são ditadas pelos Espíritos e publicadas nos livros? No próprio Evangelho, lá no final dos capítulos, existem ali. Mas o que é que tem ali? Aquilo que nós dissemos no início, as pessoas às vezes precisam de um endereço, precisam de uma fórmula, precisam de um jeito. Mesmo que nós comecemos a fazer, conduzidos por alguma coisa que já está pronta ou nos dando a orientação, porque mais adiante, com toda certeza também, nós vamos dizer sem todas aquelas palavras. Apenas, como também algumas pessoas, precisam da imagem, como dissemos também no início, para concentrar o seu pensamento e abstrair-se do que está ao seu lado. Então, como devemos orar? Primeiramente, por nós mesmos, por nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos inimigos, deste e de outro mundo. Devemos orar pelos que sofrem, por aqueles por quem ninguém ora. Poxa, mas será que existe alguma pessoa que ninguém ora por elas? Sim, existe. e como existem, aqueles que estão realmente colocados à margem da sociedade. Lembrem-se daquele exemplo da mulher que estava rezando pelo seu filho porque ele era um assassino. Porque, de alguma forma, aquela mãe tensionava nas suas vibrações, nas suas orações, de que um dia o filho se redimisse de todo o mal. E talvez tenham sido essas orações e essas rogativas que puderam fazer com que o dia ele pudesse despertar, fez a entrega dele próprio para que a justiça do homem pudesse puni-lo pelo mal que ele havia feito e, com toda certeza, aquela necessidade que ele teve de fazer tudo isso, de buscar ele próprio a justiça do homem, fez com que ele possivelmente já tivesse também obtido a justiça de Deus talvez amenizasse um pouco mais aquele sofrimento que ele vinha passando. Não estava eliminando a culpabilidade que ele havia adquirido durante o que ele houvera feito de mal, mas, pelo menos, já se sentia mais em condições dele próprio buscar a justiça do homem, a união dos nossos pensamentos irradiando energias positivas direcionadas a Deus, ao mesmo Jesus e à espiritualidade. Principalmente esses amigos superiores que se encontram ao nosso lado, porque até mesmo nossos amigos espirituais, mais particularmente, eles têm um nível um pouco melhor do que o nosso, porque se eles estivessem no mesmo diapasão, ele não estaria ali para nos auxiliar, nos mostrar certas coisas, dizermos alguns caminhos pelos quais nós devemos trilhar. Então, já vimos a passagem pela prece, pela oração e começamos a falar numa palavra chamada radiação. E o que é essa radiação? Temos aqui que todos os espíritos encarnados possuem a faculdade de emitir e projetar radiação de qualquer distância, por maior que sejam essas distâncias entre os desencarnados, como é óbvio, tal faculdade é exercida livremente e em sentido amplo. Toda ausência de entrave natural, que é o do corpo físico, tais projeções como também ocorre com os pensamentos, são tão rápidas que ultrapassam mesmo a velocidade da luz e essa condição é que faz supor possuírem os espíritos o dom da ubiquidade, isto é, de estarem ao mesmo tempo em dois lugares ou em diferentes lugares, coisa que, na realidade, jamais ocorre jamais ocorre. As radiações podem ser mentais e elas podem ser fluídas. Então, vocês vejam que se nós jogamos uma pedra dentro de uma vila enorme com água, as ondas vão se propagar até a sua borda e, quando batem na borda, voltam e continuam nesse vai ao centro e voltam às bordas ininterruptamente. A onda pode ser maior no início, mas ela não desaparece. Ela vai se tornando mais fraca, mais fraca de acordo com a distância que ela bate nas bordas e volta e volta novamente do seu centro, mas elas vão se tornando menores, menores, menores e, se fosse uma coisa muito mais ampla, essas ondas poderiam ser menores do que a intensidade de onde ela começou, mas, com toda certeza, ela continuaria também o seguinte. Existem também na tecnologia máquinas que já podem captar vozes que já foram transmitidas há anos atrás, há tempos atrás. Elas conseguem ainda captar a onda da nossa própria voz. Imagine, se a onda da nossa voz já pode ser detectada por aparelhos da ciência, o que não dizer das vibrações que foram boas emitidas. alguns estudiosos mostram que grandes catástrofes que abateram-se no nosso planeta e ainda hoje perduram a falarmos a respeito desses males que ocorreram na humanidade, é como no nosso caso da pandemia, ainda vamos ter por algum tempo o uso da máscara, mas não só o uso da máscara. Muitos que não tiveram durante todo esse tempo anterior contato com esse vírus estão tendo agora. Alguns vão ter, outros não vão ter, outros vão passar muito tempo, mas ainda vão deixar algumas sequelas, mas nós bem sabemos que muito da própria textura do nosso corpo físico hoje já não é mais tão grosseira quanto era anteriormente. Então, obviamente, que todos nós passamos por processos que esses processos vão fazendo com que cada vez nós tenhamos mais oportunidade. É como sempre dizemos também, hoje nós já agradecemos estar no mundo de expiações e de provas. Já estamos no mundo de expiações e de provas, porque em piores condições nós, com toda certeza, já estivemos. Então, como são essas radiações mentais? É um processo intelectual mediante o qual se emite e projeta determinado algo, pensamentos concordantes com o motivo que determinou projeção. Nós vamos todos nos unir hoje na intenção de pulando de tal que está enfermo. E nós estaremos todos unindo os nossos pensamentos em prol dessa finalidade. O que nós fazemos também quando estamos na corrente magnética? O que nós fazemos quando estamos juntos, como estivemos agora no início, agradecendo a oportunidade de nos encontrarmos e fazer essa forma de agradecimento estarmos envolvidos nesse halo energético que estejamos nós aqui em Portugal, no Brasil, ou seja, onde for. A todos aqueles que estão naquele exato momento participando daquela comunhão de pensamentos, estamos direcionando todos os nossos pensamentos para as palavras que estão sendo ali colocadas e como a onda ela sai ali do nosso ponto inicial e expande-se. e o que acontece também com essa expansão? Da mesma forma que dizemos assim, nesse exato momento outras tantas preces rogativas que estão se operacionalizando no mundo, independente do credo ou da religião, outros grupos estão também fazendo as suas rogativas e, obviamente, que essas correntes vão, pelas suas ondas, sendo interceptadas umas pelas outras e, obviamente, aquelas que têm o mesmo direcionamento vão se fortalecer e se fortalecer mais e mais e mais e, com toda certeza, nós vamos assim conseguir varar a imperfeição que existe ainda colocada por nós em volta do nosso planeta e poder chegar a lugares mais iluminados e voltar em forma de bálsamo benéfico a todas as situações pelas quais nós estamos dirigindo essa nossa rogativa. Vejam, há alguns filmes que foram passados, alguns vídeos de pessoas que passaram por situação muito difícil durante a Covid, como o filho de um amigo nosso, o Eriton, aquele do hospital espiritual, que passou por um problema seríssimo, ficou realmente em coma vários, vários dias e, quando começou o processo que ele conseguiu sair daquilo, ele pegou um sino enorme e saiu badalando aquele sino dentro do hospital e as pessoas envolvidas com aquilo que, para ele, foi uma vitória muito grande de ter conseguido sair da situação que ele ficou. Então, isso não é só porque foram feitos os tratamentos, não, foram feitas várias coisas, foi feito o tratamento médico, foi feito o tratamento espiritual, foi feita as preces, as rogativas e teve uma mãe e um pai por trás de tudo isso, também pedindo por eles. E esse era o ponto-alvo, as outras emanações convergiam para que esses dois estivessem ali, a mulher, o filho, a filha, e isso pode fazer com que ele também se sentisse fortalecido. Ah, mas por que outros não tiveram? Porque outros tiveram outras consequências. Nossos dedos às mãos não são iguais, eles são diferentes. E são diferentes porque, se fossem todos iguais, não teríamos a possibilidade de utilizar, como, por exemplo, de pegar nesse objeto. nós temos diferenças. Nós podemos ter um irmão gêmeo. Fisicamente, podemos ser exatamente iguais. Mas o Espírito, ele não é gêmeo. O Espírito, ele passa e passou e passará ainda por situações totalmente diversas uns dos outros. Nós não temos ninguém igual ao que nós somos. Somos completamente únicos. Mas podemos, em união, termos um campo vibracional bem mais amplo e muito mais avançado para que possamos juntos podermos emitir esses pensamentos e essas radiações. O indivíduo-alvo é um indivíduo B e nós somos um indivíduo A. Mesmo não possuindo sensibilidade necessária, essa pessoa para quem nós estamos vibrando, os amigos que estão ao seu derretor, eles podem receber essa influência de um grupo A e levá-la até um individual, que é o grupo B. nós podemos dizer que algumas pessoas que passaram pelos setores da nossa casa, das radiações, dos passes, da fisioterapia e de tantas outras rogativas, do nosso livro de preces, algumas dessas pessoas tiveram acalentados seus males físicos e espirituais. Mas não só pelo que se foi preteado fazer por esse grupo, mas também, principalmente, porque ele também estava em condições de receber. Essa pessoa ou essas pessoas que tiveram esse merecimento também tiveram salvaguardados por ele próprio a vontade de... Então, essa vontade é uma coisa que é muito peculiar para que essas vibrações, essas preces, essas rogativas, essas radiações, elas possam realmente sair de um grupo A ou de um fulano A para um fulano B e atingir realmente essa necessidade. Nós bem sabemos que foram essas próprias necessidades que fizeram com que nós pudéssemos nos encontrar frente a frente com o meu eu e tentar me melhorar naquilo que é possível. Nós bem sabemos que não vamos melhorar tudo, 100% nessa única encarnação. Muito já foi feito anteriormente, existem aquelas em que nós conseguimos 1%, outro mais 0,5%, mais outro por cento, mais outro por cento. Houve algumas que possivelmente muitos de nós conseguiu vários percentuais a mais, mas não obrigatoriamente nessa oscilação que aconteceu nós ficamos estacionados. Nós com toda certeza hoje já nos encontramos no mundo de regeneração com o pezinho lá. Não, não nos encontramos lá, mas estamos a caminho. Vamos possivelmente em grande maioria sairmos do mundo de expiações de provas e quem sabe ainda ter necessário ajustar algumas coisas para que tenhamos nós o condicionamento de chegar no mundo de regeneração. E o que seria essas radiações fluídicas? É uma ação de ordem que consiste em emitir pelo coração vibrações amoráveis destinadas normalmente a beneficiar necessitados. Nunca se emitem pensamentos e noutra sentimentos coisa qualitativa bastante diferente. Ou seja, o indivíduo A que se acha doente perturbado pede auxílio. O indivíduo B concentra-se numa fórmula de prece mentalmente focalizando a necessidade do indivíduo que está doente. Estabelece em seu próprio íntimo o desejo sincero de auxiliá-lo e em seguida deixa que o seu coração ou do seu coração fluam ondulações vibratórias de reconforto. Vejam, voltamos a falar em ondulação. E essa ondulação ela pode ser maior ou menor que vai depender de quem é emite. Em que condições emite e por que emite? Nós temos vários exemplos disso. Mesmo aquele homem que era tido como um cobrador de impostos ele teve a oportunidade de também ter mostrado dentro da própria história o quanto de benesse também ele poderia fazer. Então existem situações mais adiante que nós vamos ver e mesmo aquele que está bem envolvido nas suas próprias vibrações e nas energias também que estão adivindas para ele ele pode escapar inclusive digamos de um assalto. Existe um estudo e tem uma pessoa que fez uma análise sobre isso dizendo ele fazia esse questionamento a homens que estiveram envolvidos com a criminalidade e muitos dele relatavam que às vezes ele saiu no intuito de chegar até o fulano e lhe roubar alguma coisa de tirar a carteira o telemóvel os bens que ele tivesse e que quando chegam lá veem-se despertados por uma outra pessoa. A emanação jurídica daquele homem não era do mesmo patamar daquele que o iria fazer e acaba que ele é envolvido por uma outra mentalidade como se tivesse um odor diferente. Aquele odor não estava mais naquele homem mas já estava no outro que passou e foi deixado aquele de lado para aquele outro. Houve algum despertamento para que acontecesse essa ligação fluídica entre aqueles homens. Ah, mas uma ligação fluídica com um assaltante? Ah, mas a ligação fluídica não é só essa. não é um assaltante e um homem de bem. Ah, mas a pessoa fulano de tal é uma pessoa de bem e já foi assaltado quantas vezes? Mas naquele momento naquele instante estava aquela individualidade passando por aquele processo. As vibrações não estavam tão equilibradas a ponto de que aconteceu aquele fato. Então, para as vibrações eficientes é necessário o entendimento que você é a força motriz da sua modificação. Sua participação direta com as vibrações positivas terá um alcance mais eficiente. Por isso, ao solicitar vibrações a terceiros é necessário entender que isso não tira de você a força da mudança da sua participação no processo. É o que acontece na nossa casa. Fulano sabe que isso vai ser feito? Essa irradiação ou essa fluida ou essa mentalização à distância é sabedora de que isso vai ocorrer? E, quando a pessoa sabe disso, obviamente que ela pode, durante aquele rápido momento, parar e pensar ou fazer uma ligação fluídica com a casa. Eu já falei, inclusive, o Vatotim vai se operar no dia 27 do problema no sério. Mas ele sabe, nós sabemos, por exemplo, as notícias de que as duas formações que existem atrás dos olhos e vai ter uma cirurgia no cérebro, tiveram uma diminuição e estacionaram num ponto que já pode ser feita a cirurgia. Então, no próximo dia 27, dia 26, ele está entrando no internamento e, no dia 27, ele passa pelo processo cirúrgico. Mas todas as emanações que foram feitas, as preces que foram feitas, as fluidas que foram feitas na distância, com toda certeza, também o auxiliaram e o beneficiaram. então existe um acasalamento de quem está passando pelo processo e de quem está formando o processo. A nossa fonte, a Casa dos Humildes, junto com todas as outras pessoas que puder emitir e também com as vibrações do próprio pensamento dele para receber, fez com que fosse possível essa modificação. E também existe o caso do merecimento de estar ou não na prova dele, passar ou não por esse processo. então tudo isso dependerá ainda um outro um outro fator preponderante será sempre esse, de estarmos conscientes de que os fatos estão sendo ocorridos naquele horário, naquele instante e naquela localização. Existe também uma situação em que as pessoas assim façam vibrações da solicitação de vibrações por uma prática somente pelas terceiras. Existem aqueles que fazem as preces pagas. Ah, mas você ora por mim? Não é o pagamento financeiro, apesar de que existem algumas situações que sim. Ah, mas você faz uma prece por mim porque eu não sei fazer. Ah, você ora por mim porque eu não sei orar. E nós dissemos que aquele muito obrigado daquele homem que fez sentido foi a sua prece. E foi uma prece tão boa que revigorou todo o seu corpo físico numa noite de descanso para o corpo e com toda certeza também para o espírito. Então, esse fervor e essa potencialização que vai ser dada do meu conhecimento, do que está acontecendo, do que vai ser vivado, do que vai ser sentido, do que vai ser emanado nessas ondas, eu também pretendo, eu tenho que estar também consciente dessa situação para que eu possa me envolver bem. Não é como aquele que pede uma vibração e vai assistir um filme de terror. Imagina o que é que ele vai receber. Ele não vai receber. Às vezes, as pessoas pedem uma ajuda espiritual e nessa ajuda espiritual, muitas vezes, os espíritos falam, eu cheguei lá, mas estava uma briga tão grande naquela casa, um desentendimento tão grande, nós não podíamos fazer nada. Temos que esperar que as coisas realmente tomem um outro patamar vibracional para que essa energia possa chegar até lá. Existe uma colocação que está no capítulo 26, no item 3, que nos diz qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiros o encargo de por ele orar. Qual é o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro? Este é um outro que assim ora por um outro à distância. Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda, seja ela de muito obrigado ou mesmo de um vil metal? Então, o que podemos entender por essas vibrações? O espiritismo, por exemplo, torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento que, impulsionado pela vontade que alcança o ponto desejado, seja no caso a recepção pelo nosso apelo ou do momento em que apenas lhe segue os nossos bons pensamentos. Evangelho, capítulo 27, no item 10. Então, nós sabemos que estamos sempre dirigindo uma força, um pensamento a outra. Existem aqueles que precisavam um dia se encontrar, mas nunca se encontravam porque estavam sempre em situações vibracionais diferentes. E os amigos espirituais sabiam que aquelas duas individualidades tinham que se encontrar um dia. e colocou os dois numa situação em que eles acabariam se olhando e se descobririam. Existe uma colocação muito interessante que diz que mesmo um espírito familiar que vai reencarnar no seio de uma família, ele já passa a conhecer os seus futuros pais, ele passa a estar às vezes vibrando ou está naquela casa onde ele vai ter concebido o corpo para que as vibrações possam começar a se unificar. Mas não é o acaso que aquele espermatozoide X foi o concebido, porque ele vem com a carga genética de que aquele espírito necessita. Assim foi o caso das irmãs Y na Bahia. Duas pernas e dois corpos, dois troncos com tórax, braços, cabeças separados, mas ligadas pelo intestino e apenas duas pernas. E assim é com tantas pessoas que buscam detalhes que possam sobreviver àquelas situações e fazer com que aquelas duas pessoas ou se encontrem ou aprendam a conviver juntas umas das outras. Existe também uma colocação no capítulo 27, no item 10, que diz dirigido por um pensamento para um ser qualquer na terra ou a dimensão espiritual de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro transmitindo de um outro pensamento como o ar transmite o som. Então, nós possuímos em nós o pensamento e a vontade. Nós é que vamos saber se temos o pensamento suficiente para direcionar a nossa vontade e atingir objetivos como de uma prece, de uma oração, de uma rogativa, de uma vibração, de uma irradiação ou mesmo fazer com que nós tenhamos um envolvimento energético suficiente que vai fazer com que nós possamos também nos deparar frente a frente com certas barreiras e aprender dessa forma também a superá-las. Errar é humano, permanecer no erro é que é burrice. Então, o Evangelho também sobre o ser aliás, desculpem, o Evangelho segundo o Espiritismo sobre o que é o ser, um homem, do capítulo um homem de bem, no capítulo terceiro, no item três, nos oferece instamentos adicionantes da modificação psíquica e espiritual que nós mesmos damos em nosso entorno. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor, de caridade e de sua própria e de maior pureza que for necessário, interrogando a sua consciência e sabendo se os seus atos estão realmente direcionados a isso que hoje nós estamos nos referindo. Muitas das vezes nós vemos um exemplo bem interessante. Nós pegamos um nosso quintal e não o tratamos. Deixamos as folhas, deixamos o mato crescer, deixamos isso, aquilo acontecer e um dia nós chegamos lá e está tudo acabado. As ervas daninhas que sobrepuseram as plantas e acabou com o nosso jardim, com o nosso quintal. O que foi que nós fizemos ali? Deixamos que as coisas mais pudessem atropelar as coisas que poderiam trazer a beleza de uma flor, a beleza de uma rosa, a beleza de um lírio, de cuidar daquela planta para que ela pudesse realmente produzir. e assim somos nós. Se nós estamos e descobrimos que o nosso quintal mental está sujo e assim deixamos, ele vai continuar sujo. E nós não vamos ter condições de nos envolver de boas vibrações e muito menos de poder emitir boas vibrações para alguém. Então, existe uma área de atuação profissional onde os homens fizeram, o homem fez uma análise da ciência e descobriu aquela situação com as vítimas e também de sentir algo estranho, de mostrar que essas pessoas sentem algo estranho quando não têm o mesmo diapasão de vibração. André Luiz é bastante claro no seu livro Nos Domínios da Mediunidade. cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações e conforme os raios que arremessamos, ergue-se-ão domicílio espiritual na onda do pensamento a que as nossas almas se afeiçoam. Basta que pensemos no que Jesus falou, a cada qual segundo as suas obras. Não esqueçamos que a nossa mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Nossa mente é o núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil e emanar sem parar oferecer recursos e objetividade sobre o comando dos nossos próprios desígnios. É aquela pergunta que alguns amigos espirituais fazem. Você já falou hoje com você próprio? E depois de dar essa resposta a você mesmo, o que foi que você fez por você hoje? E olha que nós nos estamos perguntando o que você fez por outros. mas o que você fez por você mesmo. Como é que eu posso emitir uma boa vibração para alguém se eu não consigo emitir uma boa vibração para mim? E lá no final, depois de verificarmos tudo isso, a gente pode se perguntar e você já tentou hoje falar com Deus? Ah, mas como é que eu vou falar com Deus? Juntando todas essas informações, porque nós fomos tirar no domínio da mediunidade, no passo em radiação, José de Garmont, no espiritismo e alma, estudando, estudo realizado pelo Âncora de Luz em 2018, nos passos da vida eterna, na lição 4 de Raul Teixeira, educação e vivência também, na lição 18 de Raul Teixeira, e outras tantas obras que poderiam elucidar a respeito do parco conhecimento que tentamos hoje trazer. fazer, porque na verdade, tudo isso nós sabemos. Nós estamos aqui sempre conscientes de que muito podemos fazer, mas que muito pouco ainda estamos fazendo. Então, vocês vejam que na atividade da irradiação, os requisitos dos participantes é conhecimento da doutrina, é equilíbrio emocional e espiritual, é fé e capacidade de concentração, conduta, ausência de vícios, recomendações permanentes aos participantes de manter o hábito e o hálito da prece e da meditação, exercitar concentração, estudar as formas de pensamento e manter vigilância mental. E na atividade de radiação, o desenvolvimento dessas atividades tem uma leitura preparatória, tem uma prece inicial, tem as próprias vibrações e tem uma prece de agradecimento. Então, a casa espírita sempre começa com a prece, finaliza com a prece. Não só, ela vai pedir para que seja possível o trabalho ser executado e no final vamos sempre agradecer pela oportunidade que tivemos juntos de poder fazer alguma coisa em prol de nós mesmos a princípio e podermos irradiar para outrem, designados ou não, que sejam eles necessitados e muitas vezes nós dizemos que essas boas vibrações possam juntarem-se a outro e levar essas boas vibrações a todo local onde haja dor, sofrimento, lágrimas, ranger de bem, situações das mais difíceis, o desamor, o desalento, o carinho, a falta de carinho, a falta do amor filial, a falta do amor paternal, a ausência de muitos desses sentimentos. Então, os requisitos serão sempre união dos pensamentos, concentração, silêncio, respeituoso, perfeita comunhão das vistas e sentimentos, cordialidade entre os participantes e desejos do bem. Nessa atividade das recomendações é sempre utilizar uma música suave. Se nós temos uma música suave e nós achamos que essa música suave é uma música maravilhosa e vem os nossos amigos espirituais que aquilo que nós julgamos ser uma música que possa ser diáfana e que possa modificar o nosso próprio interior e o que existe no nosso entorno, na espiritualidade não passam de brunitos. Então, que nós possamos aproveitar essas atividades, servir, é a nossa melhor oportunidade, diz André Luiz. Esse atendimento, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Esse atendimento espiritual na casa espírita, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas porque eu vou para o meu pai e tudo quanto pedires em meu nome eu o parei para que o pai seja e veja glorificado o seu filho. João, capítulo 14, 12 e 13. Jesus iniciou Continuemos nós. O atendimento espiritual na casa espírita é pura realização. É uma grande oportunidade de trabalho para o espírita no caminho da evolução e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e dos amigos que fazem a Casa dos Humildes possam nos envolver nesse instante hoje, agora e para tudo sempre. Muito obrigado a todos. Obrigado, Amaro. Deixa eu finalizar aqui. Obrigada.